Comandante do Exército, compromisso com a democracia, Paiva e os ideais democráticos. Vamos lá. O comandante do Exército, General Tomás Paiva, afirmou hoje que a força tem os mais caros ideais democráticos. A declaração foi dada num evento ao lado do presidente Lula no quartel-general do Exército em Brasília. O presidente participou da cerimônia alusiva ao Dia do Exército, que é comemorado hoje, e serviu para a entrega de medalhas e para o desfile de tropas militares. No discurso, Tomás Paiva disse o seguinte. No dia de hoje, ao completar 376 anos de glórias, a Força Terrestre reafirma o eterno compromisso com a nação brasileira em defesa da pátria e dos mais caros ideais democráticos, mesmo com o sacrifício da própria vida. Pagamos um alto preço em vidas humanas para honrar nosso juramento. Integramos uma instituição de Estado alicerçada na hierarquia e na disciplina, que se mantém coesa pelo culto a valores imutáveis. Olha aqui, uma fala de um general que tem tido uma atuação exemplar. Num dado momento ali ele cobrou mais dinheiro para as Forças Armadas, mas isso é do jogo. Comentei hoje no UOL o seguinte. Haverá o dia no Brasil em que militares não mais se manifestarão sobre questões políticas. O dia em que, em general, no Brasil, não mais vai discutir publicamente orçamento. Porque quando a democracia está rigorosamente no lugar, eles não fazem esse tipo de debate. E nem devem fazer. Agora, isso é um processo. Considerando que nós quase tivemos um golpe de Estado, e foi por muito pouco, e só não aconteceu porque houve militares legalistas, Então, essa fala do Tomás Paiva é uma fala tranquilizadora. Assim como quando, anteontem, ele foi ao Congresso, ouviu um deputado defender abertamente o golpe de Estado. Não é que defendeu assim, ah, não, defendeu abertamente o golpe de Estado. E ele enfrentou. Então, hoje, o que nós temos no Brasil é a coisa absolutamente exótica, deveria ser ao menos, que nós temos políticos, deputados, uma parte considerável do Congresso, infelizmente, que é golpista, civis, pedindo golpe de Estado. E aí tem de ser o comandante do Exército, tem de ser os comandantes das Forças Armadas, e dizer, não, esse não é nosso papel. Nosso papel é garantir a democracia. Nosso papel é garantir o Estado de Direito. Nós não podemos flertar com esse tipo de coisa. Aí sim, aí então, nós temos as coisas no seu devido lugar, pelo menos no que diz respeito a essa questão da democracia. Aos poucos, a gente vai notando que a repulsa ao que aconteceu no fim do governo Bolsonaro, com a articulação do golpe, isso vai perdendo um pouco de força. E isso é muito ruim. até porque os resultados do governo Lula estão aparecendo. O mercado financeiro pode não gostar muito, mas para a sociedade brasileira nós temos coisas que estão acontecendo que são coisas positivas. Agora, independentemente de você gostar do governo ou não, a questão é saber o que se vai fazer com a democracia. Essa é a questão. Essa é a verdadeira questão. e nós temos um comandante do exército falando a coisa certa, ao passo que temos parlamentares, deputados, senadores, estes sim, infelizmente, pregando o golpe de Estado e se metendo em conspiratas vagabundas como aquela que nós vimos contra o ministro Alexandre de Moraes. porque não é só uma comissão de deputados dos Estados Unidos que faz uma coisa. Não, é uma tentativa de calar e de intimidar e de emparedar o Supremo Tribunal Federal. e aí é preciso que a gente seja muito duro na resposta. do exército. Um... Obrigado.